Rean, ele mandou dezão. Serjão Inéd, boa noite, vocês são feras. Serjão, você assistiu Moonfall, A Ameaça Lunar? Se sim, aquela teoria maluca do filme sobre a Lua existe? Ou é pira do diretor? Abraço e sucesso a vocês. Excelente pergunta, viu, cara? É o seguinte, tudo na vida tem contexto, né? Então, aquele diretor lá é o Emmerichs, tá? Pra quem não sabe quem é o Emmerichs, ele é o mesmo cara que dirigiu. Olha só, Independence Day, O Dia Depois do Amanhã, 2012. Só filmão, hein? Godzilla, tudo foi o Emmerichs. De destruição. É só filmão. É, mas só... É tudo filme de destruição, de catástrofe. Mas agora que tem um ponto aqui muito curioso. 2012, o filme que o Emmerichs dirigiu, é um filme baseado em uma teoria de conspiração, que era o fim do mundo, que ia acontecer lá no calendário maia. Godzilla. Pra quem não sabe, cara, Godzilla é baseado numa das teorias de conspiração mais famosas do mundo. Aliás, muito mais famosa que Terra Plana, que é da Terra Oca. The Hollow Earth. De que a Terra, ela tem... Ela é oca e ali dentro vivem seres e tudo mais que defendem a Terra. Por isso que o Godzilla, ele sai pra defender quando tem alguma coisa e tal. Quem já viu Godzilla, tá ligado no que eu tô falando. Então, Godzilla, baseado em teoria da conspiração. 2012, baseado em teoria da conspiração. Independence Day. Nem preciso falar, né? Nos ETs visitando a Terra. E o Moonfall é baseado numa teoria conspiratória muito maneira também, que existe. que é que a Lua, no lado oculto da Lua, no lado que a gente não vê, lá teriam seres alienígenas esperando o momento certo de jogar a Lua na Terra pra acabar com a vida aqui na Terra e tal e tudo mais. Só que, não vou dar spoiler do Moonfall, né? Porque ele dá uma mudada nessa teoria um pouco. É o que ele faz normalmente também. Ele muda um pouquinho as teorias. O próprio 2012, ele fala muito pouco do calendário Maia. Você pensa que ele vai falar pra caramba, mas ele nem fala tanto assim. E no Moonfall também, ele muda um pouco essa teoria. Só que ele muda pra um negócio muito mais legal, entendeu? Eu achei muito mais legal. A galera da minha casa, que deve estar assistindo aqui agora, deve estar querendo me matar. Porque eu levei eles no cinema e eles acharam o filme horrível, entendeu? E assim, o filme não é muito bom mesmo. Mas é porque se você for assistir com esse contexto conspiratório e desse cara do diretor, aí você sabe o que você vai esperar. Mas assistam, tá? Na verdade, 2012 foi mais comentado, não o filme, mas a teoria em si, nos grupos de família do WhatsApp, porque todo mundo desespera. Exatamente, exatamente. E o filme 2012, o nome do filme é baseado numa teoria de conspiração, mas o filme mesmo é baseado em outra. Que é quando o Yellowstone vai explodir. Ele é um super vulcão, quando ele explodir vai acabar com a Terra, tal, e não sei o quê. E tem até um podcaster, né? Nem se falava tanto, aliás, se falava assim, mas tem um podcaster lá naquele filme, que é o cara que fica lá na beira do vulcão transmitindo lá, é hoje, vai acabar o mundo, vamos correr. É muito legal. Assistam 2012 também. Aliás, assistam todos, cara. Filme é bom.